Num jogo entre equipas de norte de África, a Tunísia levou a melhor frente ao Marrocos na estreia de ambas as seleções no Cannes. Os tunisinos venceram por duas bolas a uma, tendo Califa marcado o primeiro gol no minuto 33. Sani marcou o segundo gol para a Tunísia, aos 75 minutos. Quando restavam 4 minutos para o fim da partida, Carja ainda colocou os marroquinos a sonhar com o empate que, no entanto, não viria a acontecer. No outro desafio do Grupo C, o Gabão, país-anfetirião do Cannes em conjunto com a Guiné Equatorial, iniciou a participação na prova com uma vitória por duas bolas sem resposta diante do Níger. Aos 30 minutos, Aubameyang abriu o marcador para a festa dos adeptos. Já no minuto 45, Nguémá fechou o marcador que não mais mudou até o fim da partida. Marrocos e Níger partem para a segunda jornada com zero pontos. A Tunísia e Gabão partiam a liderança do Grupo C.